Música Essa música aí do João Lins, daquele disco clássico dele, de 74 74? É, rapaz, é, é verdade Tá começando mais um 15 Minutos, o programa mais Les 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 Clas da televisão brasileira O programa mais carioca da MTV depois das 9 da noite Senhoras e senhores, aqui do meu lado está ele The Bridge Mano, The Bridge, ninguém sabe porquê E eu sou Marcelo Adnet E agora estamos começando o programa Você pode participar com a gente no marcelo.adnet.com.br Manda um e-mail pra gente, como fez o Anderson Nunes Queria que você falasse, Marcelo, como deve ser as brigas das torcidas organizadas dos times da Bósnia Porque deve ser muito louco Diz ele, olha, na verdade, vamos fazer então aqui, o diretor vai botar uma legenda aí, não sei como Com os gritinhos, né? Pode gritar comigo, se quiser Borromia Bicho Bósnia 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 Kilos ebbétrico Cadê você? São gritos perturbadores, cara. Ah, que doideus, isso aí foi muito world wide, man. World wide, man. E outro e-mail legal pra gente aqui. Queria que vocês fizessem um programa sobre as histórias infantis, tal qual o Chapeuzinho Vermelho. Acho que a criançada tem que ouvir desde pequeno histórias de segunda guerra, fome, pobreza e miséria. Era uma vez um líder político chamado Milosevitch. Ele ficou muito irritado com os povinhos vizinhos e promoveu o genocídio. O que é isso, mamãe? É quando ele mata várias pessoas da mesma etnia. O que é etnia, mamãe? É tipo a sua raça, filhinha. Nós somos ortodoxos. Ali está um muçulmano... Seria complicado esse negócio dele aqui. Ah, faz que violência. Ele fala, afinal, o mundo não está tão belo assim como a Cinderela. Valeu, um grande abraço. Ah, tem razão. Faz todo sentido. E ele manda aqui, putz, um desafio absurdo. Manda um Noel Rosa cantando Com Que Roupa Eu Vou na voz do José Wilker em ritmo de reggae. O que a gente faz com uma pessoa dessa, mano? Ah, meu Deus. Que saudade daquele tempo que a galera só pediu o Silvio, hein? Com que roubar eu vou E agora, como ele pede aqui, falar sobre as histórias infantis, né? É um tema muito bacana, que merece realmente ser explorado. E o cara está questionando aqui, né? As histórias infantis. A Cinderela perdeu um sapato, foi mó drama. Ó, quem será o dono do sapato? Quando tu vê um tênis na rua, sabe aqueles malucos que amarra tênis na afiação? Tu vai lá pegar e falar, ó, quem será o dono deste tênis Midruno 44? Ó, vamos experimentar no senhor. Ó, peraí. E por que que o sapatinho dela não entrava em ninguém, cara? Ah, rapaz, isso é complicado essa questão. É uma questão muito inteligente dessa vida. Essa mulher calçava o quê? 21, 48? O que que é isso? Porque ali provou em todo mundo, o chapéuzinho não entrava. É que ela tinha pés especiais. Pés especiais. Mas, ô Cinderela, se eu fosse como tu, eu tirava o sapato que sobrou e comprava outro, cara. Compre um par de sapato aí, qualquer promoção, vai ali na Uruguaiana, você compra um par de sapato baratinho. Por favor, fica esse drama todo, ah, eu vou virar a bola, porque o meu sapato, ó, praticar o desapego em Cinderela. E tinha um funk pra Cinderela. Olha só como ela vem, sandalinha de cristal, só que a outra ela perdeu, ai, 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 e vai ter que provar, vai pegar o chulé de geral, por favor não leve a mal. Ah, essa situação é interessante. O cara experimenta o sapatinho da Cinderela em todo mundo, não dá em ninguém. Quando chega na Cinderela, que dá, é meu, matar com chulé, não quero mais. Obrigado, príncipe, tchau, tchau, me manda um e-mail. É, tem que botar aquele pozinho ali pra não dar chulé. Agora, como fazer um conto de fadas? É fácil, em grande antes, você bota era uma vez no início, bota um príncipe, uma princesa, um conflito, uma bruxa, um sapo, um espelho X9, e acaba tudo feliz, não é? Afinal de contas, aquele espelho é um dos maiores X9s da história, depois nós vamos falar sobre isso. Ah, aquele espelho, maldito espelho da vaidade! O que que tem fada madrinha? Toda história infantil tem uma fada madrinha, até parece que tem fada madrinha na vida da gente, cara. Que parada é essa? Ai, meu Deus, meu, que trânsito nas clínicas! Pra mim, não mais. Pode passar, isso tá tudo livre até a Paulista. Coisas que não acontecem, né, nossa? Agora, eu queria dar uma alfinetada nesse espelho aí, porque todo mundo fala que a má da Branca de Neve, é da Branca de Neve, é, né? Que a má da Branca de Neve era a bruxa, a bruxa má, não a bruxa boa. A bruxa má, claro, eu não acho, acho que o mal é o espelho, porque a bruxa vai lá no espelho e fala, espelho, existe alguém mais bela do que eu? O que que o espelho tinha que responder? Claro que não, fica tranquila que é tu, porra. Tá contigo, porra, olha aí, olha o teu reflexo, porra. Ô, acorda! Tem nada não, imagina, agora não. O que que o cara teve que fazer? Tem. Tem uma tal de Branca, é uma bichona esse espelho, hein? Tem uma tal de Branca de Neve, aí o que eu falei, eu tô falando, hein? Eu não sei, tô falando, ela tem um vestido, ela tem um vestido amarelo, azul, vermelho. Ai, falei, entreguei, mora em Itaquera. Pronto, falei, uh, vai lá matar ela. Sabe, esse espelho não dá, velho. Que coisa de louca, esse espelho? Esse espelho X9, olha. Dá um tiro nesse espelho. Mas aí, sete anos de azar. Olha, se você tivesse um espelho mágico, o que você perguntaria pra ele? Hum? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Será que existe um homem mais bonito que eu? Fala, mágico, espelho meu. Some da minha frente. Quem é mais bela do que ele? É espelho, espelho meu, porque é tão difícil conviver com as pessoas. Espelho, espelho meu, existe uma pessoa mais extrovertida do que eu? Ah, claro, né? Você é o mais bonito, você é o mais belo da face da terra. Poxa, podia ser mais gostoso, hein? Espelho, espelho meu. Eu vou passar no vestibular no final do ano? Lógico que não. Eu souberto, eu não tinha feito essa pergunta. Espelho, espelho meu. Diga os números da Mega Sena pra ninguém ser mais rica que eu. 4, 12, 19, e só se você me der uma polidinha eu falo os outros. O espelho, cara, não dá pra confiar não, bicho. Aliás, desconfio da imagem que você vê no espelho. Na verdade você pode ser louro, homem, com 1,13m, mas você acha que você é aquilo que você aparece no espelho. Muitas vezes não é, porque os espelhos são corruptos. Sabia? É mesmo. Reflitam sobre isso no intervalo, até daqui a pouco. É verdade.